Rádio Independente, Direto ao Ponto. O quadro Direto ao Ponto para a Colégio Madre Bárbara da Educação Infantil ao Ensino Médio para a Vida, a tradição que abraça o amanhã. Matrículas abertas, acesse matricula.redeicm.org.br e Heinegen Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, arroba Heinegen Química. E também agora a participação do médico-psiquiatra Rafael Moreno e chama a atenção, esse destaque de hoje, hein, doutor Moreno? O uso de sedativos e antidepressivos cresceu mais de 30% após a pandemia. E não era algo que não se esperava, né? Foi falado bastante sobre essas consequências da pandemia para as pessoas das cheias, agora atingidas, que a gente também já falou, tem consequências. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, esse dado, né, de estudo trazido aqui pela Rádio Agência, né, ele mostra exatamente essa questão das consequências pós-pandemia, que a gente sabe que é a terceira onda de problemas de saúde, são de saúde mental, tá? Onde está se resolvida a pandemia, vem todas as consequências, e principalmente saúde mental, que está sendo mais afetada, principalmente aí sintomas de ansiedade, depressão e insônia. E não é à toa aqui que os medicamentos mais utilizados, aí que aumentaram o seu consumo, foram antidepressivos, que lembrando que os antidepressivos têm várias funções, não só antidepressivos, tem função também contra a ansiedade, e também os sedativos. O que mais me preocupa aqui é o uso de sedativo, tá? Porque o que acontece, os benzodiazepínicos, né, a gente vai falar aqui clonazepam, diazepam, bromazepam, que tem os nomes comerciais aí de lexotânio, valium, rivotril, o que seja, eles causam dependência, tá? E também agora sabemos que o zolpidem, aí mais conhecidos aí talvez como Pats, né, que são os medicamentos sublingual para sono, eles também causam dependência. Então, antigamente se achava que não, mas hoje a gente sabe sim que o zolpidem pode causar dependência. E esses medicamentos, sim, quando utilizados de forma sem controle médico devido, aí sim podem causar problemas, inclusive até acidente de trânsito, quedas ao solo, né, porque a pessoa fica sob efeito de desmesticamento muitas vezes durante o dia também, tá? Menor efeito, mas também fica. Então, isso que me gera preocupação é a pessoa estar tratando de forma inadequada, tá? O antidepressivo eu não vejo como problema, até vejo como bom, porque o que acontece? As pessoas estão sendo mais diagnosticadas depois da pandemia. Então, o quanto que a gente não conhece de pessoas que convivem com a gente, colegas, familiares, que têm ansiedade, têm depressão, principalmente a ansiedade, a ansiedade é o transtorno mais comum aí que a gente vê nas pessoas. E não se tratam, e a gente vê aquela pessoa sofrendo, às vezes até, de tanto sofrimento pessoal, até traz sofrimento para a gente de ver uma situação de uma pessoa tão ansiosa, e a gente fica ali sem saber o que dizer, ou quando fala a pessoa devolve com uma patada, que isso não sei o quê, que eu vou resolver de outra forma, que eu não sou ansioso. Então, o tratamento da ansiedade na população, eu acho isso ótimo, as pessoas tratarem depressão para evitar maiores consequências. Mas o que me preocupa realmente é as pessoas não quererem mexer na sua higiene do sono, não querer mudar os seus hábitos de sono. A gente sabe que a maioria das vezes, o indivíduo que tem sono, ele tem péssimos hábitos de sono. Fica no celular até final da noite, fica muito tempo na cama, vai dormir pensando um monte de coisa no trabalho, acaba não conseguindo separar trabalho da família, e isso sim vai acumular, vai resultar em problemas de sono. E lembrar que os antidepressivos e os sedativos, eles precisam de prescrição médica. A pesquisa traz aqui de que existe muita automedicação, hoje existe muito comércio negro, pessoas em sites, de web, que seja, vendendo esses medicamentos sem o receituário médico. Isso é muito grave, porque as pessoas vão se automedicando, tem medicamentos que, dependendo do uso, podem causar muitos riscos, inclusive pode até precipitar risco de um outro transtorno, por exemplo, transtorno bipolar, o indivíduo que toma um antidepressivo sem prescrição médica, ele pode se tornar bipolar, por exemplo, pode ficar com uma mania, né, que a pessoa fica extremamente excitada, às vezes até tem que internar, tá? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então vale a pena, sim, reforçar de que é impreciso uma avaliação médica, tá? Preferência com o psiquiatra, quem tiver o acesso, para falar sobre os seus sintomas, e assim ver se realmente é medicamento que tem que usar, e se sim, qual o medicamento adequado, e por quanto tempo precisa ser utilizado. Lembrando que sedativos, em geral, a gente usa até 12 semanas, indivíduos que estão usando sedativos, por mais de 12 semanas, podem estar diante de um quadro de dependência de sedativos. É, e lembrando que justamente em função de necessitar dessa, da receita, né, necessita que seja feito o diagnóstico correto, com um médico, psiquiatra e tudo mais, algumas pessoas pensam que, porque o familiar, o conhecido amigo, toma determinado remédio que a pessoa, ah, eu também estou sentindo algo parecido, vou pedir o remédio ali, vou tomar também. Não é assim que funciona, né, doutor? Com certeza, cada pessoa tem pesquisa mostrando que existem vários subtipos de depressão, por exemplo, e que a resposta ao tratamento vai variar como subtipo de depressão. Então, simplesmente dizer que está deprimido e tomar um medicamento, simplesmente dizer que está ansioso e tomar um medicamento, e está totalmente errado. Existem vários tipos de transtornos de ansiedade, ansiedade generalizada, ansiedade social, pânico, transtorno de estresse pós-traumático. Então, a gente pode falar por vários transtornos de ansiedade. Muitas vezes, alguns transtornos de ansiedade não vai ser um antidepressivo, um ansolítico que a gente vai utilizar no caso. Então, por exemplo, casos de fobias específicas, por exemplo, o antidepressivo tem um papel muito pequeno. A gente vai ter que fazer mais a terapia realmente cognitivo-comportamental, que é uma espécie de terapia, um tipo de terapia utilizado. Para tratamento de fobias. Então, cada caso é um caso. E eu acho que é importante, sim, ter um médico gerenciando o caso. Lembrando, às vezes, que casos de ansiedade, insônia e depressão, às vezes, podem refletir problemas do corpo. Às vezes, problemas de tireoide. Às vezes, doenças diversas. Então, já atendi situações de idosos, por exemplo, que estão emagrecendo. A família acha que é depressão quando vê que está diante de um câncer. Então, é importante, sim, o médico estar gerenciando o caso, ser a pessoa que está junto no caso, para não dar esse tipo de furada e prejudicar o paciente. Está bem, doutor Moreno. Muito obrigado pela participação, pelo comentário. Um abraço e boa semana. Está certo? Então, um abraço a todos, então. Boa semana. Boa semana.